Eu sou Pia, eu cheguei aqui e aprendi essa arte de fazer doces. Fazer doce vai muito além do valor econômico. Em tudo que a gente faz, a gente conseguir entregar com amor. Aquilo sai gostoso, sai bem feito. Vocês vão poder provar na feira do doce mineiro a goiabada deliciosa de São Bartolomeu, os doces de frutas. Legenda por Sônia Ruberti